Música Oferecimento JJ Serviços Médicos, agora em Imbé, na Avenida Paraguaçu, 1281, fone 3627-1150. JJ Serviços Médicos. Bem-vindos ao Dimensão News. Hoje estamos aqui na Câmara de Vereadores de Tramandaí, com a doutora Amanda, nesse segundo seminário de prevenção ao suicídio, o que está acontecendo no momento em todo o Brasil. Doutora. Boa tarde então a todos. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores hoje à tarde, no segundo seminário de prevenção ao suicídio. Vamos estar abordando aqui então alguns dados, sinais e sintomas, principalmente as questões de prevenção, o suporte que o município também pode dar para essas questões de prevenção ao suicídio. Então vamos estar falando além das estratégias de cuidado, os locais que podem ser procurados também para essas questões de saúde mental, que no caso seria o CAPS aqui de Tramandaí, o Centro de Atenção Psicossocial. Esta palestra que a senhora faz hoje aqui no segundo seminário, vem sobre o que, abrange o que? Ela vai estar falando então mais na minha parte, as questões de prevenção, promoção em saúde mais relacionadas mesmo à situação do suicídio, as patologias que tem mais relação, frases e sinais de alerta para a gente ter mais atenção com as pessoas, porque isso é um caso que pode estar ao nosso lado, pode estar acontecendo com pessoas muito próximas, então trazer em evidência como evitar e como observar essas pessoas é muito importante. Então vamos estar falando basicamente sobre prevenção ao suicídio e as linhas de atendimento que o município oferece. Hoje a gente tem estimativas aí de que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicide, 32 brasileiros por dia acometem suicídio, então é um dado que assusta e principalmente a gente tem se preocupado bastante com as taxas que sobem na infância e adolescência. Hoje a gente tem aí a segunda causa, a morte entre 15 e 29 anos, adultos jovens, a segunda causa, a morte é o suicídio. Então são dados que assustam muito e por isso várias estratégias, por isso o mês de setembro é marcado pelo setembro amarelo, um mês que a gente tem bastante enfoque na prevenção ao suicídio. O suicídio ele é um fenômeno bem complexo, ele não tem uma causa única, ele pode estar relacionado a fatores ambientais, sociais, tem a questão genética familiar, o suicídio ele é uma questão social, para a gente ter uma ideia, uma pessoa próxima, familiar da gente que se suicida aumenta em 50% as chances de alguém também cometer o suicídio. Então ele é uma questão social, genética, são vários os fatores. Sim, acho que a gente tem que ter uma atenção para as questões da internet também, em números assim, mais de um milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo, o sexo masculino ainda é mais prevalente que o feminino, embora os homens consigam o suicídio, eles cometem muito mais, as mulheres tentam mais vezes. Então tem essa diferenciação também. Isso se dá muitas vezes pelo método que o homem usa. A gente sabe que existe a questão, mesmo de próprio gênero, um pouco mais de bruto, a questão do machismo, que é histórica e vem da questão familiar juntamente com isso. Então o homem normalmente busca métodos mais eficazes, arma de fogo, corda. A mulher, ela tenta com medicamento, com outros meios, às vezes a automutilação. Então são outros meios que na urgência e emergência, por exemplo, a gente consegue modificar muito mais rápido, consegue atender essa paciente e às vezes evitar então o suicídio. Aqui no segundo seminário, que acontece hoje aqui na Câmara de Vereadores, temos o doutor Giovanni Piano, que vai nos falar sobre a palestra dele aqui nesse movimento. Olá, boa tarde a todos, gratidão pela presença de todos e gratidão também ao convite. A fala de hoje é muito oportuna, alusiva ao setembro amarelo, mas como eu costumo dizer, é algo para ser trabalhado o ano todo. Os índices de suicídio estão aí, as tentativas de suicídio e infelizmente também os suicídios consumados. Então a minha fala hoje, eu vou procurar focar em indicadores, porque é normal do ser humano, a gente às vezes não quer se envolver com o problema do outro, muitas vezes a gente coloca um muro entre a pessoa, entre mim e o meu próximo, só que esse muro muitas vezes pode ser a diferença entre salvar uma vida ou não. Então é desconstruir muros, desconstruir preconceitos, para as pessoas poderem perceber os mínimos elementos, indicadores, olha, o sujeito não está muito bem, ele tem um comportamento um tanto em torno de ideias suicidas, ideação suicida, volta e meia escreve alguma coisa nas redes sociais extremamente triste, depressiva, ameaça que vai se matar, ou está passando por uma situação de luto, ou passou e não conseguiu resolver esse luto, ou grandes perdas na família também, dependendo da condição da pessoa psíquica, estrutura, reagimos de formas diferentes, daqui a pouco essa pessoa não tem a estrutura necessária e não tem o apoio, não tem o apoio de famílias, de amigos. A vereadora Manapadilha é a organizadora do primeiro e do segundo seminário, é uma prevenção contra o suicídio, que é a notícia agora, no momento, em todo o Brasil. Boa tarde, Bueno, boa tarde aos ouvintes do Dimensão News. Nós estamos no segundo ano já de realização do seminário, é o Seminário Municipal de Prevenção ao Suicídio. Esse seminário, eu pensei em fazer este evento já no ano passado, realmente com este objetivo, de chamar a atenção das pessoas para a importância deste tema, porque é um tema ainda que há muito preconceito, né, Bueno? As pessoas não gostam de falar sobre depressão, sobre morte, sobre as tentativas de suicídio, e é uma realidade. Isso acontece, e o nosso esforço de reunir essas lideranças hoje, de reunir profissionais qualificados, o doutor Giovanni esteve conosco, psicólogo especialista, a doutora Amanda também, coordenadora do CAPES aqui na cidade, e doutora em Ciências da Saúde, assim, muito qualificados, puderam explanar para a nossa assistência, que estava lotada hoje. O evento este ano foi um sucesso redobrado, no ano passado já tivemos um bom público, e neste ano, novamente, graças a Deus e a todos que vieram aqui, já deixaram meu agradecimento, porque estas pessoas que estiveram aqui, Bueno, levaram informação de como detectar as pessoas com sinais de depressão, de como poder ajudar, de como encaminhar para um atendimento que o município oferece através do CAPES. Então, foi uma tarde muito proveitosa, muito importante, com certeza no próximo ano, ainda estarei nesta casa, né, nesta comissão, que é a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, uma comissão que eu pedi a criação nesta casa. Então, existia essa comissão quando aqui cheguei, criamos essa comissão, sou presidente, e como presidente, no próximo ano, faremos novo evento, porque esta multiplicação de informação, o falar sobre o suicídio e as formas de prevenir, pode salvar vidas, e salva vidas, Bueno. Este é o nosso objetivo, cuidar da saúde das pessoas, e saúde mental é um problema seríssimo. E eu digo sempre para ilustrar, se a gente quebra uma perna, a gente procura um médico. Se a gente descobre um câncer, que é uma doença tão séria, a gente busca um tratamento imediatamente. Então, se nós temos uma doença, um mal de sentimento, de emoção, de depressão, a gente precisa buscar ajuda. Não tem que se ter vergonha, porque depressão não é preguiça, depressão não é nada daquilo que as pessoas falam. Ah, está com depressão, está fazendo manha. Não é. É doença séria, é saúde mental. Então, o objetivo do evento é este, é chamar as pessoas para conscientização e para abrirem a conversa, porque falar é a melhor solução. O mês de setembro é um mês em que se trabalha o assunto suicídio e prevenção, principalmente prevenção. Ninguém quer chegar às vias de fato. Porque existem os três estágios do pensar e suicidar, do planejar o suicídio e do consumar. A gente quer atuar antes, antes de tudo. A gente quer atuar na detecção dos sinais e na prevenção. Então, no setembro, quando criei a Comissão de Cidadania, eu pensei, através desta comissão vamos trabalhar assuntos delicados, como este, os direitos humanos mesmo. E a vida, bueno, é o direito humano mais vital e mais importante. E cuidar da vida e evitar que as pessoas tirem a sua própria vida era o nosso objetivo quando pensamos neste evento. Porque, na verdade, a pessoa depressiva e que pensa no suicídio e que às vezes comete o suicídio, ela de verdade não quer tirar a própria vida. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo, com aquele sofrimento. Então, não vamos deixar as pessoas nem pensarem nisso. Vamos chegar antes, vamos abraçar, vamos conversar, vamos perceber que ela está deslocada, que ela está apática, quieta e vamos agir antes. Então, este era o objetivo quando criei a comissão e o evento e outros tantos que ainda virão. É olhar as pessoas com esse olhar de amor, de carinho e de empatia. É sentir a dor do outro para poder ajudar e trabalhar no apoio, na prevenção de todos os problemas. Este era o nosso objetivo. Esta é a vereadora Manapadilha, que está sempre se preocupando com alguma coisa, principalmente com os animais e também com as pessoas. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a atenção de todos vocês. E deixamos aí o link aberto. Nós temos a nossa página virtual, o gabinete virtual Manapadilha. Lá a gente vai postando as informações dos trabalhos. Então, quem nos segue, nos acompanha, dá uma chegadinha lá no Face e curte o nosso desempenho aí na Casa de Leis, na Casa Legislativa. Muito obrigada. Estivemos cobrindo, então, portanto, o segundo seminário de prevenção ao suicídio. Aqui, entra, manda aí. Imagens de Sidney Dutra, José Boiana para a Dimensão News, a Rede da Informação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho